A gente vai fazer o recheio dela, que também é usado na base da massa Então, basicamente, a gente vai precisar de um pouco de óleo Primeiro, ao gosto, porque a gente vai colocar um buquezinho de ervas O frango, colocar um pouquinho de água pra ele cozinhar Não pode pôr muito, porque ele vai ter um buque de água, tá? Deixar ele e pegar pressão, uma meia hora de pressão mais ou menos Pra ele ficar bem molinho e bem fácil de ensinar Depois de cozinhar o frango, os 30 minutos dele cozido Esse caldo que eu vou separar aqui é o caldo que a gente usa pra fazer a marca da coxinha A gente já tem aqui um pouco de recheio pronto Gabriel, explica como o pessoal pode fazer em casa O recheio, na verdade, é ao seu gosto Então, você pode usar os temperos que você preferir O nosso, a gente refoga o alho e a cebola com óleo mesmo E uma colher, mais ou menos, aproximadamente, de molho de tomate Depois a gente coloca o frango já estiado E salsinha e cebolinha a gosto E um pouco de sal Depois, a carne bem enfogada A gente acrescenta um frango cremoso Pra que ele fique nessa consistência Com o recheio pronto, a gente vai iniciar o preparo da massa Tá? Vamos lá, Gabriel Agora nós vamos colocar aqui na panela Um litro de água E o que a gente preparou no começo A gente reserva aproximadamente 500 ml dela Pra gente colocar juntamente na panela com a água E é ela que vai dar o sabor pra massa Agora aqui a gente vai colocar meio copo americano de óleo Um tablete de tempero pronto Mas é opcional A única diferença da versão original É que nós colocamos um copo americano de farinha de milho Que ela traz um pouco mais de sabor E deixa a massa um pouco mais leve e mais cequinha Aí assim que a água vai começar a ferver A gente pode desligar ela Coloca na bancada Assim nós jogamos uma pitada de sal E agora nós vamos acrescentar a farinha É importante sempre estar mexendo Pra não entrenotar E agora é um look O importante de usar uma panela larga nesse processo É justamente pra que a gente possa sobar com mais facilidade Na panela mesmo Até ela ficar uma massa bem bonita E não grudar mais Você vai perceber que ela vai ficar lisa e brilhante E não vai ficar com nenhum panotinho Além de também já ficar toda vez grudada da panela Pra você saber se ela chegou a dar o ponto certo É quando você toca na massa A mão que sai limpinha e a massa não gruda Agora a gente vai botar a mão na massa na coxinha E agora trouxe aqui pra gente a nossa enroladora oficial de coxinha É a Juliana Pode ir pra fazer na massa Agora nós vamos empanar Mas eu não uso leite Eu uso água e farinha Que é pra não esfumar na hora de fritar A gente usa pra empanar a farinha de rosca E uma colherzinha de chá de fermento em pó Pra ela ficar um pouquinho mais seca ainda Agora o óleo bem quente Uma quantidade suficiente Que vai cobrir a coxinha Pra ela não estourar, tá? Ficou douradinha Já pode tirar Lembrando que a massa já está cozida, né? Esse é o nosso sabor de casa A gente usa 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 o sabor de casa A gente usa o sabor de casa